Oi, open genios! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Batatinha Quente ou Potato Panic e hoje nós vamos jogar aqui esse jogo que é o Batatinha Quente que eu já trouxe uma vez aqui para o canal. Mas faz muito tempo e eu vi muita gente me pedindo para eu trazer esse jogo, pessoal. Então já deixe o seu like fantástico aqui no início do vídeo e se inscreva no canal. E tem dois inscritos aqui que é a Fragames e o Miguel. Então um beijo para vocês. E vamos lá, pessoal. Começou aqui. Para quem não sabe, eu sou a Batata. Eu era a Batata. E esse jogo você tem que fugir da Batata porque alguém vai ser a Batata e você tem que passar a Batata. E vai ter muitas vezes que eu vou falar Batata nesse vídeo. Meu Deus. Ok, é o Bidu lá. É o Bidu, gente. Meu Deus. Tá, ainda bem que ele está off, né? Então ele vai explodir. Meu Deus. Explodiu. Ai, saiu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eita, passei a Batata, gente. Passei a Batata. Não quero Batata. Ih, gente. A menininha vai explodir. Ih, vai explodir. Explodiu. Ok, a Batata tá lá com o menino. Meu Deus. Tá com a menininha agora. Eita, tá com a outra menininha. Meu Deus, gente. Esse mapa é muito pequeno. Meu Deus. Ok. Ai, meu Deus, ele tá com ela. Meu Deus, tá com a Fran. Meu Deus, corre. Meu Deus, gente. Não, 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 não. Não, não. E eu explodi, galera. Eu explodi. Nossa, faltava um segundo pra Batata explodir. Ele passou pra mim, gente. Nossa, que azar. Galera, começou aqui. Meu Deus, com quem está a Batata? Está com a Beatriz. E esse mapa é menor ainda que o outro, gente. Nossa, é muito difícil. Vai ser muito difícil isso daqui. A gente vai ter que ficar girando isso aqui, ó. Meu Deus. Tá, eu acho que ela vai explodir. Opa, volta, volta. Nós vamos ficar aqui nos cantinhos que é mais difícil de chegar, né? Ai, meu Deus, menininha. Vai pra longe de mim, hein? Vai pra longe de mim com essa Batata. Gente, quem conhece a minha música da Batata? Eu gosto de Batata. Vem comer Batata. Ui, passei a Batata. Eu gosto de Batata. Vem comer Batata. Meu Deus, meu Deus. Explodiu. Gente, gente, gente. Eu tô com medo, tô com medo. Vamos ficar aqui em volta que a Batata não veio pra cá. Aê. Vamos ficar aqui, gente. Ih, a Batata tá lá do outro lado, gente. E tem poucas pessoas. Meu Deus. Eita, ela tá vindo atrás de mim. Ela tá vindo atrás de mim. Ela tá vindo atrás de mim, galera. Ai, meu Deus. Ok. Ok. Dois. Um. Explode. Explodiu. Explodiu, explodiu, explodiu. Ai, não é eu, né? Não? Não. Nossa, tem gente lá em cima. Nossa, eu nem tinha reparado. Meu Deus. Explodiu. Ok. Tá lá com o menininho, gente. Nossa, tinha gente lá em cima. Eu nem tinha visto que dava de subir lá em cima, gente. É, pois é. Ok. A pessoa explodiu lá fora. Tudo bom. Como assim? Eita. Nossa, eu vou ficar aqui em cima, gente. Aqui dá tempo de fugir. Gostei, gostei. Gostei, gostei. E explodiu ali o menino. Eita. A menininha ali passou pra Gabi. E a Gabi vai explodir a batata. Gente. Meu Deus. E foi pra batata, Gabi. Eita. Corre. Corre. Corre, bicho. Corre. Corre, bicho. Corre. Corre. Meu Deus, Natasha. Corre. Um. Explodiu. Explodiu. Nossa. Meu Deus. Ai, meu Deus. Só tem eu e a menina. Não. Não. Não, menininha. Não. 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 Pega essa batata. Pega essa batata. Ah, não. Gente. Eu poderia ter ganhado. Calma, falta... Nossa, a menininha ganhou, gente. Eu fiquei em segundo, pelo menos. Nossa, meu coração, gente. Meu coração. Quase explodiu. Que nem essas batatas. Bora lá pra próxima. Ah, de novo esse mapa. Eu vou subir. É lá em cima já. Meu Deus. Ai. Socorro. Eu não tô conseguindo subir. Ai. Gente. Eu quero ficar aqui em cima agora, né? Só de boa. Olhando esse povo com a batata. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem está ali? Tá com a Gabi. Gente. Nossa. Meu Deus. Eu quero ganhar essa partida, pelo menos. É difícil ganhar. É muito difícil ganhar. Meu Deus. Tá com quem? Ó, o Miguel tá aqui, gente. O Miguel tá aqui comigo. Tá com a Bru. E a Bru explodiu. Ok. Nossa. Não. Eu jurei que tinha duas pessoas iguais. Mas é só o casaco deles que é parecido. Gente. Ai, meu Deus. Eu caí lá embaixo. Não. Não, não, não. Ai. Ainda bem que eu caí aqui embaixo. Opa. 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 Passei a horata. Passei a batata. Ah, não. Não. Ah, não. Ai, que socorro. Eu quero subir aqui em cima. O ruim ser alguém aqui em cima, a gente tem que se jogar lá embaixo pra fugir, né? Ai, meu Deus. Passei. Eita. Ela demorou pra ver que era ela que tava com a batata, gente. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Aqui. Ai, sou eu de novo. Ai, meu Deus. Pra quem eu vou passar? Pra quem eu vou passar, menininha? Menininha. Menino. Pega, pega, pega. 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 Ai, gente. Eu morri. Não. Gente. Eu perdi. Nossa. Mas tudo bem. Tudo bem. Bora lá pra próxima. E já deixe o seu like batatanesco se você tá gostando do vídeo. Eu acabei de inventar. Batatanesco. Pessoal. Começou aqui. E tem vários inscritos aqui comigo. Ai, meu Deus. Batata. Passa batata. Passa batata. E tem vários inscritos aqui comigo. Então, um beijo para todos vocês que estão aqui comigo, viu? Um beijão. Meu Deus. Vamos fugir. Eita. Eu fui subindo logo no lugar que a pessoa era batata, gente. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Tá. Eu vou subir lá em cima. Aqui. Boa. Estou segura, gente. Vamos lá. Eu quero sobreviver. Eu não quero virar potato. Quer dizer, eu não quero virar batata explodida, né? É o quê? Eita. A Gabi explodiu, gente. Tomara que ninguém daqui virar batata, hein? Senão eu vou sair correndo. Joga essa batata pra lá, meu irmão. Meu Deus. Explodiu. Eita lá, ó. Juju. Meu Deus. E ela tá tipo... Meu Deus. Vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Vai queimar. Explodiu, gente. Explodiu. Tem muita gente aqui em cima. Nossa, eu quero ver quando for alguém daqui em cima. Vai todo mundo se jogar dessa torre. Não, só olhos. Quando for alguém aqui, vai todo mundo se jogar. Olha o menino ali dançando com a batata. Dei que cair fora, gente. Cair fora. Não quero ficar aqui com essas batatas, não, hein? Aí, explodiu. Opa, o menino... É o menino... Ah, meu Deus. Corre. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E meu Deus. E meu Deus. Aí. Ai! Sério que passaram a batata pra mim no último segundo, gente? Sério? Parece que alguém explodiu, não é mesmo? Vamos subir aqui, gente. Nossa, gente. Tô triste. Me explodiram. Não gostei. Vamos lá, pessoal. Começou. E eu nasci em cima de uma árvore. E eu vou ficar nessa árvore porque aqui é seguro, gente. Aqui é muito seguro. Nossa, tem gente que não consegue subir. O povo não consegue subir aqui, gente. Se for, eu vou ficar parada aqui. Ah, mas quando eu for batata, eu vou ter que sair, né? Não adianta. Mas eu vou ficar aqui por enquanto. Ninguém sobe na minha árvore. Tô de olho, hein? Ai, gente. Eu não quero virar batata. Batata amassada. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu tô com medo. E enquanto isso, tá todo mundo tentando subir aqui na minha árvore. Meu Deus. Eita, eu sou a batata. Eu sou a batata. Eu sou a batata. E eu quase subi na árvore. Nossa, gente. Por pouco. E agora? Eu quero... Nossa, é muito difícil. Não. Não. Nossa, gente. Não tem como voltar naquela árvore. Tô triste. Nossa, é muito difícil. Tá. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá. Eu não quero ser a batata. Eu não quero ser a batata. Joga essa batata pra lá, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá. É lá. Juju. Juju. Ai, gente. Não dá de subir nessa árvore. Que raiva. Ah, consegui. Quer ver que eu sou você a batata só porque eu consigo voltar? Não, né? Aí. Gente, que bicho é aquele? Que coisa mais feia. Vamos lá. Explodiu. Ai, não, 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 não. Só batata. Batata, batata. Joga essa batata pra lá, meu irmão. Ai, meu Deus. Corre. Ai. Ai, esse bicho. Que coisa mais feia. Ai, passa a batata. Sai pra lá, Juju. Sai dessa batata pra lá. Enquanto isso, eu vou tentar subir. Na casa. Sai, gatinha. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, eu buguei. A batata tá dentro de mim. Meu Deus. Gente, socorro. Tô bugada. A batata... O que que tá acontecendo? Gente. O jogo travou. Meu Deus. Vamos lá, pessoal. Começou. E eu tô aqui dentro de uma loja. Meu Deus. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... A batata. Meu Deus. Gente, eu tinha caído do jogo aquela hora. E eu não sei porque que eu não consegui voltar. Mas ok. Bora lá aqui. Meu Deus. Gente, quem é a batata e a menininha ali. Meu Deus. Ok. Nossa, aquela loja ali é muito ruim. Porque todo mundo vai pra lá. Meu Deus. Meu Deus. Não. Não. Eu explodi, gente. Não. Que triste. Não deu. Não fiquei nem 30 segundos no jogo, pessoal. E, pessoal. Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva no canal. Se torne um pandinho. Compartilhe esse vídeo para todos seus amigos. E, senhor. O que é isso do meu lado? É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.